Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande! Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no nosso trem chegando a vila Madalena, sou arretado, eu sou pérola negra, Campina Grande na sanfona é poder. A joia rara vai embarca no nosso trem chegando a vila Madalena, sou arretado, eu sou pérola negra, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Atenção senhores passageiros, a joia rara do samba embarca no trem do forró, rumo ao maior São João do Mundo, Campina Grande na sanfona é poder. Que vale a pena Nossa raiva está aí Pra sacudir o maio Pra só errar Vai embarcar O nosso trem chega na Vila Magdalena Sou arredado Eu sou perona negra Eu sou perona negra Pra só errar Vai embarcar O nosso trem chega na Vila Magdalena Sou arredado Eu sou perona negra Sou fila grande Na sanfona é poema Se arreste Os passageiros querem Fuziar Uma capital do cor O maior sangue Vou te levar A lente cada da best O secão do seu aquece Na terra do mandatão Riqueza do meu nobrece A música e sua dança Ouve o guerreiro com bravura Da Bahia ao Piauí A tradição mostra sua cura Nossa senhora Sempre a nos guiar Eu fui na Vila Magdalena Eu fui na Magdalena